Olha, tem uma nossa telespectadora, a respeito daquele negócio do cavalo solto na rua, ela senta o rei aí, ó, teens closed é o perfil. Até quando nossa cidade vai ficar como um curral imenso com cavalos soltos? Até quando as pessoas sem noção vão deixar de criar cavalos nas praças e terrenos que não lhes pertencem? Daí aqui embaixo ela fala, é, diz que no aeroporto de São Fernando, Cambezinho, Avenida Inglaterra, todo mundo sofre com cavalos soltos. Aí diz que ligam, né, lá não adianta ligar no 190, não adianta ligar na SEMA, além do mais que os telefones não tem plantão. Bom, se até a cerca atrás do Parque Arthur Thomas, que deveria ter um cuidado especial, estão quebradas, vamos esperar o quê? Indignados. Está aí, ó, o pessoal da Zona Sul que mais sofre com o cavalo solto. Está registrado.